Nesse vídeo, o Bamban e a Bambalena estão pedindo ajuda. Por que? Eu ainda não sei. Só sei que existe uma sala secreta do Neb Neb. E o nosso amigo xerife não está querendo facilitar as coisas. Ele está simplesmente se escondendo no meio da sala. O que será que tem dentro dessa sala? Se inscreve aqui para mais teorias de Gart of Bamban 3 e bora lá. Então vamos lá descobrir por que o Bamban e a Bambalena estão precisando de ajuda. Esse vídeo aqui é um vídeo do canal Pop Play Game. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você já fez outras gameplays, mas vamos lá tentar pelo menos entender. Olha, vamos lá. Pelo que parece, ele está fugindo do Neb Neb, mano. O Neb Neb está bem ali no cantinho. Beleza, ele entrou em uma outra sala. E essa sala aqui, pessoal, é bem o final da gameplay de Gart of Bamban 2. É literalmente o finalzinho daquela gameplay, né? Onde a gente está naquele labirinto. E temos que basicamente fugir, porque a Bambalena está atrás da gente. Onde será que essa porta vai nos ir? O que? Pera, o que? Pera, 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 pera. O Bamban e a Bambalena não estão vendo a gente aqui. Oi, velho. Isso quase terminamos. Podemos ir embora. Logo, pode confiar em mim. Eu sou seu amigo. Caraca, a Bambalena viu ele. Oi, baby. Você está perdido? Você não deveria estar aqui. Deixa eu levá-lo para a aula. Vamos lá. Caraca, a Bambalena de novo vai voltar com aquelas palhaçadas dela de querer ser uma professora de bonecos e fitas, né? A Bambalena e o Bamban estão levando ele para a escola, né? Novamente, lá para a sala da creche. Onde que parecem algumas cenas no capítulo 2? E essa sala dessa vez é uma sala diferente. Oh, desculpa. Eu te assustei, você. Você perdeu a aula. Você precisa resolver alguns problemas no quadro. As opções de respostas estão na sua mesa. Preste bem atenção e não cometa erros. Eu posso ficar com muita raiva. E você já sabe, né, pessoal? Se deixar a Bambalena com muita raiva, vai acontecer igual aconteceu no capítulo 2 de Gartel of Bamba. Ela vai pegar, vai atacar. E não vai ser uma coisa muito legal. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Certo, vamos tornar mais difícil. Se ficar muito difícil, apenas me fale sobre isso. A Bambalena resolveu dificultar mais o desafio. 4 mais 3. Quanto que é 4 mais 3, moço? 7. Boa. 1. Parece que você não faltou a aula. Posso deixar você aí. Se não cometer erros. Olha, está acertando tudo. Bom trabalho. Você é um bom aluno. Me desculpe por ter assustado você no labirinto. Pensei que você queria escapar. Bambalena vai lá, assusta ele primeiro, pega ele pela orelha, leva pra sala e depois ela pede desculpa, né? Essa Bambalena. Ele conseguiu acertar tudo e eu acho que ele passou pelo desafio. Indo muito bem. Você sabia que você é um bom aluno. Você pode ir pelo caminho. Que banda, mano. Ninguém vai te assustar. Enfim. Ele resolveu ir embora. Olha o que está ali, senão Neb Neb. E, mano, se você não assistiu o vídeo de ontem, tá? Você provavelmente não sabe, mas Neb Neb tem a ver com o Bambam. Então a teoria que eu tenho agora, assim, na minha cabeça é que, na verdade, o Neb Neb talvez pode ter sido o criador do Bambam, porque Neb Neb de trás pra frente é Bambam. Então, assim, o Neb Neb tem alguma coisa a ver com o Bambam. Talvez o irmão que o Bambam não gosta. Ou coisa assim do tipo. Pelo menos é as primeiras coisas que passam na minha cabeça, velho. Juro pra vocês. Tá, ele continua na sala. Passaram por todos os labirintos. Achou uma porta, mas essa porta ele não tem a chave dela ainda. Olha só quem tá ali na frente e ainda continua sendo Neb Neb. Ele tem que encontrar agora o cartãozinho pra sair dali. Provavelmente ele vai ter que ir de frente com o Neb Neb. Tô vendo, mano. Opa! Não mentira. Ele achou o Bambam. Ô, você está aqui? Eu preciso de ajuda. Neb Neb escondeu os meus brinquedos no labirinto. Eles são brancos e bolas vermelhas. Me ajudem a encontrá-los e eu te ajudo a sair daqui, tudo bem? Então, olha só. O objetivo dele agora, pessoal, é coletar todos os brinquedos do Bambam que tá espalhado por esse labirinto. Olha, já tem um brinquedo bem ali na frente. É só ele pegar. Mano, o Neb Neb tá saindo aprontando mesmo com o pessoal, hein? Olha isso, ó. Tem mais uma bolinha aqui, beleza? Olha, mano. Ele tá até olhando com uma certa cara, assim, pra Bambalena. Eu também olharia, viu, mano? É, dá um pouco de medo me chegar com uma bolinha. Olha, faltam mais algumas bolinhas pra ele terminar de coletar. Tem essa ali. E se eu não me engano, lá no final do corredor, no canto esquerdo, também tinha mais uma bolinha que ele podia pegar. Tenho quase pra certeza, galera. Tenho quase pra certeza, mas acho que tinha mais uma bolinha lá no canto. Olha aí, ó. Tem mais uma bolinha aqui. Tudo bem. Beleza. Olha, tem mais duas bolinhas, galera. Cara, por que ele não pega todas as bolinhas de uma vez? Ele tem que pegar uma por uma? Sério isso? Seria muito bom se ele pudesse pegar todas de uma vez só. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu tô muito ansioso pra me ver o final. E eu quero muito descobrir o porquê que a Bambalena e o Bambam estão pedindo ajuda. Beleza. Mais uma bolinha. Bom trabalho. Não resta muito o que fazer. Mais uma bolinha. Beleza. Boom. É isso. É uma piada. Desculpe. Então, há um segredo nessa imagem. Apenas estude. Peraí, peraí, peraí. Tem um segredo nessa imagem aqui. Olha, ele deu o cartão pra ele. O cartão de acesso. Naquela imagem ali, galera, tem um segredo, mano. Olha só essa imagem aqui. Temos o Neb Neb. O xerife Jeff aqui. Xerife Jeff, né? O xerife Dodgers. Esqueci o nome dele. E temos aqui o Slow Cell Line. Tá. Parece que tem uma passagem secreta atrás da estande de livros. É isso mesmo. Sim, é uma passagem secreta. Você precisa entrar no corredor. É o caminho mais curto que você tem, né? Você só precisa empurrar esse armário. Beleza. Vamos continuar na próxima gameplay pra gente descobrir o que vai acontecer. E essa aqui é a continuação do vídeo do Power Play Game. Então, vamos lá. Galera, se eu não me engano, agora ele vai conseguir encontrar a sala secreta que tá atrás da estande de livros. Ele tá atrás dessa estande secreta. Deixa eu ligar aqui as legendas, né? Beleza. Vamos colocar a legendinha aqui pra gente conseguir entender, né, galera? Isso não vai rolar. Português. Beleza. Vamos que vamos. Será que o xerife vai ajudar ele a investigar e tentar descobrir o que que tá acontecendo dentro do labirinto e na creche do Bambam? Vamos ver. Meu Deus. Eu posso dizer que sinto muito. Caraca, mano. Ele foi teleportado pra outro lugar. O sapo que tava ali simplesmente sumiu, né? Não sei como, mas o sapo que tava ali sumiu. Como? Eu, literalmente, eu não sei. Mas ele sumiu. Não, você não precisa me procurar. Não vou falar nada. Caraca, peraí. Ele tá procurando o sapo. Ele tá procurando o xerife. Por que de acho que o xerife sumiu? E tá parecendo apenas a cabeça dele. Pare com isso. Eu não posso colocar você em perigo. O xerife parece que tá querendo ajudar ele, eu acho, sabe? Pelo menos é o que parece. O xerife quer proteger ele de alguma coisa. Do que a gente ainda não sabe. Corre, nego. Cara, esse labirinto tá muito bugado. Parece muito aquelas salas de espelhos. Ali na frente, né? Parece muito uma sala de espelhos. Olha, achou. Achou o xerife de novo. Não, vai embora. Eu te imploro, por favor. Caraca, galera. Mano. Ele tá procurando mais o xerife e olha o xerife aqui em cima. Como que ele teleporta desse jeito? Ah, mas você não entende que é perigoso. O Bambam te mostrou a sala secreta. Essa sala só é pra funcionários. Eu vou te contar e confiar. Pode ser meio que uma armadilha. Ok, pode ir. Eu iria abrir as portas pra você. O quarto ficou logo atrás do armário. É o quarto que o Bambam falou pra ele. Fica logo atrás, provavelmente, daquele armário ali, ó. Caraca, olha só quem apareceu de novo. Isso não foi o Neb Neb. Mano, agora eu quero muito saber o que vai acontecer. Mas, infelizmente, eu acho que ainda não lançou a outra gameplay desse vídeo. Essa sala que o Bambam deixou e mostrou pra gente que existe é uma sala que o Neb Neb está entrando. Então, provavelmente, dentro dessa sala vai ter alguma coisa meio que estranha ou bizarra por lá. Não dá pra esperar muita coisa, ou menos que isso, né? Então, vamos continuar vendo a continuação disso. Olha só. O Neb Neb vai aparecer. E vamos ver o que vai acontecer, né, mano? Olha o Neb Neb aí. O que será que tem dentro dessa sala secreta? Vai, vai, vai pra lá, moço. Pelo amor de Deus. Mano, ele não conseguiu entrar. A sala secreta tá ali, moço. Por que você não entrou? Olha, ele conseguiu achar o quarto secreto onde o Bambam mostrou sobre o quarto. Beleza. Caraca, guys. Ele tem que procurar agora um cartão, hein? Deve ter algum cartão escondido aí em algum lugar. Provavelmente. Aonde será que esse cartão está, pessoal? Nossa, tela verde dando bugada ali. Agora que eu vi. Olha. Tá, ele tem que coletar esses brinquedos, eu acho. Na hora que ele terminar de coletar esses brinquedos, provavelmente, o cartão vai aparecer pra ele. Pelo menos, é o que eu acho. Mais um brinquedinho colocado ali, beleza. Mais outro brinquedinho, beleza. E boa. Conseguiu terminar. Vamos descobrir agora o que vai acontecer. Se vai abrir alguma coisa ou não. Ou se ele vai conseguir pegar esse cartão. Cara, tem que encontrar esse cartão de alguma maneira, né? Sério que vai ter que coletar mais brinquedos, mano? Meu Deus. Ah... Ele tá seguindo o desenho ali, ó. Tá vendo? Ele tá seguindo o desenho, galera. Basicamente é isso, eu entendi. Ele vai ficar indo e voltando pra seguir o desenho. Pra descobrir o que ele tem que fazer. Beleza, ó. Tem mais outras argolas. Prontinho. Falta só mais um brinquedo só, que é essa ponta. E agora, ele terminou e conseguiu abrir a sala secreta. Mano, e pior que nesse vídeo ainda não vai mostrar o que tem dentro dessa sala secreta. Tá, agora eu realmente tô ansioso. Passa aqui no canal do PopPlayGame e cobra ele parte 2 desse vídeo. Demorou? Passa aqui no canal do PopPlayGame e cobra ele parte 2 desse vídeo.